Música Em meio a pandemia de coronavírus vivida em Manaus, os artistas locais se mobilizam para mostrar que a cidade é cenário de cultura, beleza e vida. O vídeo Pranto Silencioso, a cura, conta com a participação de diversos artistas que se uniram para passar para a comunidade uma mensagem de esperança e a certeza que esse período vai passar. Além disso, o vídeo contribui com a campanha em benefício dos artistas locais que estão impossibilitados de trabalhar por conta da Covid-19. Na força da despedida, na oração recolhida, na fração da vida que no vazio se somou, os joelhos dobram sobre a peste, mas o coração não se converte. Os olhos doem frente à sorte e o poder da morte no centro da partilha, sobram gentes repetidas, sem afago, sem comida, única flor espinhosa no jardim da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho